Fala Techers, olha eu aqui de volta com mais um TechCast inédito do TechZoom. Hoje eu quero mostrar para vocês como configurar um domínio que foi registrado no Freenom de forma grátis no Google Sites. Você vai ter um endereço próprio, uma URL única e uma hospedagem grátis lá no Google Sites. Você pode pôr a sua landing page no ar em minutos, tendo tudo pronto. A ideia é que você veja como eu faço toda a configuração do DNS, como eu configuro este novo endereço, esta nova URL no Google Sites e também confirmo a propriedade do domínio, para que desta forma você diga para o Google que aquela URL é sua e você pode melhorar a indexação dela na ferramenta de busca. Então vai ser um vídeo super legal, principalmente se você trabalha com marketing digital, porque é uma forma de você colocar tudo no ar sem gastar nada. Então aguenta aí que logo depois da vinheta eu volto com o seu domínio registrado na Freenom gratuitamente, com o seu site hospedado no Google Sites gratuitamente e também com a propriedade do seu domínio configurada. Voltei Tecker e olha só, já estou no Freenom, onde nós registramos um domínio grátis no vídeo anterior. Caso você tenha perdido, veja aqui em cima no card. Então a gente vai usar esse reinaldossiloto.tk para ser o nosso domínio lá no Google Sites. Então eu vou clicar aqui para gerenciar o domínio, que eu preciso fazer algumas configurações antes. Venho aqui no gerenciador de DNS e vou criar um registro www do tipo CNAME. Então eu vou pôr aqui, www, aqui vai ser o que? www.reinaldossiloto.tk, que é o domínio que eu estou aqui configurando e vou clicar em salvar. Ele vai criar esse novo registro e vai possibilitar que o site seja acessado pelo endereço www.reinaldossiloto.tk ou http www.www. Se você não colocar isso, você não consegue validar a propriedade do domínio lá no Google. Beleza? Então é um passo bem importante. Daqui a pouquinho a gente volta para cá. Agora eu vou lá no Google Sites, vou acessar o site que eu quero utilizar esse domínio. Nesse caso eu já deixei uma pagineta aqui prontinha, bonitinha, bem rapidinho, bem legal. Eu venho aqui nesses três pontinhos e clico aqui em URLs personalizadas, ou seja, eu quero colocar um domínio próprio no Google Sites. Eu vou digitar aí www.reinaldossiloto.tk Ele vai falar o seguinte, você ainda não verificou essa propriedade, esse site é seu mesmo, esse domínio é seu, você pode usar? Prove para o Google que você pode. Então você vai clicar aqui em verifique a propriedade, ele vai abrir uma nova aba, aonde você vai escolher o método de autenticação, o método que você prova para o Google que esse domínio é seu. Então aqui você pode pegar qualquer uma das opções que estão aqui na lista de provedores de domínio, tanto faz, você não vai achar o Freenom, então pode pegar qualquer um. E vai fazer o seguinte, vai copiar esse texto aqui, vamos copiar, vamos voltar lá no nosso gerenciador de DNS e vamos criar mais um registro. Desta vez do tipo TXT, e aqui no Target você vai colar o que você copiou aqui do Google, tá? E vai clicar em salvar. Ele vai levar aí alguns segundos e vai criar este novo registro aqui dentro do Freenom. Olha só, criou, tá lá o TXT. Agora nós vamos voltar aqui na central do Webmaster, né? Que é onde você prova para o Google que o domínio é seu e vai clicar em verificar. Só que provavelmente vai dar um erro, porque leva alguns minutos para que essa autenticação funcione. Então é importante que você espere aí pelo menos uns dois ou três minutos antes de verificar novamente. Olha só, depois de alguns minutos, levou aí acho que cinco minutos para ele reconhecer que eu criei aqui dentro do Freenom esse registro DNS do TXT, né? Do tipo TXT. E aí na hora que eu cliquei em verificar, ele cai aqui e diz que o domínio foi verificado e assim eu posso utilizar ele no Google Sites. Então aqui na central do Webmaster você pode fechar, né? Não vai fazer mais nada. E aqui é o seguinte, você vai precisar cancelar e ir novamente em URLs personalizadas e digitar de novo aí o domínio, né? Nesse caso é Reinaldo Siloto.tk. Agora ele vai dizer que o domínio é verificado, então eu posso utilizar. E o que eu vou fazer? Vou atribuir ele aqui dentro do site. Quer dizer que agora, ó, esse domínio Reinaldo Siloto.tk está configurado. Só que tem ainda alguns outros passos que a gente precisa fazer. Então a gente clica aqui fora, fecha a janelinha. Você pode clicar já na opção aqui de publicar, né? Para que o site vá para o ar. Só que agora você tem que voltar lá no Freenom. Aqui no registro www, você vai apagar o que você digitou aí, que é o seu domínio. E vai digitar o seguinte, ghs.googlepostets.com. Tem que ser exatamente isso aqui, tá? Então, ghs.googlehostets.com. E aí você clica em salvar. Feito isso, em até duas horas o seu domínio vai estar funcionando. Não adianta eu tentar acessar agora, porque vocês viram que até para validar levou algum tempo. E quando você muda o DNS, tem que propagar. E isso pode levar aí até 24 horas. Mas nos meus testes aqui com o Freenom e com o Google, levou aproximadamente duas horas. Eu estou usando uma conexão da Vivo Fibra, né? Então, na teoria, ela é um pouco mais rápida, porque eu já vi que no Virtua da NET, às vezes, essa propagação leva até dois dias. Mas aqui no meu caso, como eu usei a Vivo Fibra, foi até rápido. E é legal que você teste a cada uma hora, uma hora e meia, você vai testando, acessando o seu domínio, para ver se ele cai aqui no seu Google Sites. Caiu quer dizer que está configurado e você tem tudo pronto para colocar no ar o seu blog, sua landing page ou até mesmo a sua página para divulgar algum produto. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal do TechZoom, clique no sininho e venha fazer parte desta grande família que é o TechZoom. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho